Depois que a Suzana Werner expôs o goleiro Júlio César, marido dela, quem ela chama de futuro ex-marido, ou seja, ela tá num processo de separação, agora a filha do casal deixou de seguir a mãe. Ô Fabiola, a filha da Suzana Werner não tá gostando das atitudes da mãe, de jogar tudo no ventilador, e deixou de seguir a própria mãe? Deixou, já vou explicar. O clima tá tenso ali na família. A gente mostrou aqui ontem que a Suzana Werner, a atriz Suzana Werner, reclamou que vivia, quando ela estava casada, com o ex-goleiro Júlio César, ela vivia com cartão de crédito com limite. Ah, e apenas 10 mil euros, ela tava reclamando. Agora ela falou que a mesada desse mês não foi depositada, diz que não tem dinheiro nem pra pagar um advogado, que eles vão aí, tá num processo de separação. Olha o que ela escreveu. Ela falou o seguinte, eu tenho um cartão super válido, com limite justo, utilizado todos os meses, agora tá falando que é justo, e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro pra pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal, ela diz, vocês sabem bem, e obviamente me está sendo dificultado, por causa da separação. Nem a mesada do mês eu recebi, hoje já é dia, ela fala, já é dia 12 de dezembro. Bom, olha o que ela fala, seria isso, cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso, pra quem ainda não entendeu. E a filha? A filha dela, com o ex-jogador Júlio César, que é a Júlia Werner, tem 18 anos, deixou de seguir a mãe no Instagram. Isso nessa manhã, começou a pipocar essa história, e com a repercussão da notícia, em seguida, a Júlia voltou a seguir a mãe. Só que tem um detalhe, a Suzana Werner não segue a filha. A Júlia Werner tem 18 anos, tá tentando ser cantora e influenciadora digital. E o Júlio César não fala nada dessa história? Então ele tá na dele, né? Daqui a pouco, agora que ele fala... Eles tão morando em Portugal ainda? Moro em Portugal. Então... Agora, 10 mil euros por mês, né, num cartão, ela tem que guardar alguma graninha, né? Não é possível. E eu acho que é 10 mil euros limpo, assim, não precisa pagar uma conta de luz, uma escola, eu acho que... É, então... Agora, quer contratar um advogado? Não tem dinheiro pra contratar um advogado? Na defensoria pública. É isso, não sei como é que é em Portugal, mas o divórcio deve ocorrer aqui, porque o casamento foi aqui. Isso quer dizer que ela quer separar e o Júlio não quer? Ah, mas depois dessas declarações dela contra ele, acho que agora ele quer, hein, gente? Vamos lá, ele não é imperador romano aqui, o Júlio César. Você sabia que o mês de julho é por causa do Júlio César? Não, o goleiro, mas do Júlio César? Não. Isso. Isso porque ele ficou com inveja do mês de agosto, que era em homenagem ao César Augusto. César Augusto? Ao César Augusto. O Augusto, o César Augusto, o Augusto, ele pegou e quis um mês pra ele, aí ele fez agosto. Quando o Júlio César entrou, ele falou, isso é história, isso é real, tá? Não é conversa, não. Aí ele falou, o Júlio César queria. E o setembro, o cara chama setembrino. Setembrino. Não, não, isso é zoeiro. Você tá confundindo na série.